Por volta das 10 horas da noite dessa quarta-feira, a Polícia Militar de São Sebastião do Paraíso apreendeu três menores e efetuou a prisão de um maior por porte ilegal de armas durante patrulhamento no Jardim Bernadette. De acordo com o Sargento Mendes, Davi Rosa de Lima Moraes, de 27 anos, e os três menores, de 16 e 17 anos, estavam em atitude suspeita quando foram abordados. Uma viatruz estava em patrulhamento. Eles avistaram esses quatro indivíduos em atitude suspeita em um local escuro. Provavelmente eles estavam planejando algum delito. Então os militares os abordaram e localizaram com um dos menores uma arma de fogo, que inclusive estava municiada com munição intacta, calibre 38. Além de uma garruxa calibre 38 que o menor BFS portava no momento da prisão, foram encontrados também quatro facões, várias munições e um aparelho de DVD sem procedência em sua residência. Desencadeamos uma operação a partir disso, passamos nas residências desses menores, os pais autorizaram a entrada dos militares e localizamos munições de calibre diversos, cápsulas, projéteis, armas brancas, um DVD, né, com... Nem a mesma mãe do menor soube explicar qual a procedência, não tem nota fiscal. Os quatro envolvidos já têm outras passagens pela polícia. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil pelos crimes de porte ilegal de arma, formação de quadrilha e corrupção de menores. Esses materiais foram apreendidos e os menores e esse maior foram presos e encaminhados aqui para a rodoviária e posteriormente vamos alocar para Bostupé. Obrigado. Obrigado. Obrigado.